Não! Moça! Ah não, você tá de zoas comigo, né? Tá com zoas na minha casa. Ah. Jennifer! Vai, eu tô ruim agora! Essa é a má culpa do CP deve ser essa porra. Se você jogasse mais Grape, você tava indo pra dentro do top 3. É, eu sou bom. É, tá ficando bom. Antes que você era ruim. Ah, você tá com 21? Cacete, você é louco, mano? Você usa drogas? Sério, se eu tô com uma droga, te estimula assim, sabe? Se eu tô com uma droga, sério, mano? Porque não tem educação. Eu tô com 16. Ah, mas eu tô jogando? Tampou, mano. Quando a gente não estamos jogando, hein? Ahn? É, eu sou bom no quicksnet. Aê, cabaco! Somou, é! Aê, cabaco! Morse kill! Eu nunca vi morse kill na minha vida! Eita! Eita! Você viu? Eu vi! Z-play não pode desmatar. Não Z-play não! Não Z-play! Ai, tava no computador! Tava no computador! Quando eu desmatar, tava no computador. Sabe? Fico, abriu... É só visualizar o que vocês viram, vou ativados! Tudo, abriu aqui! É, mano, eu fico quietinho e aproveito a chance e enrolau a...